Boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade para ver os outros trabalhos, simpatias e rituais. Pode perguntar à vontade que rapidamente você vai ter sua dúvida esclarecida na sessão de comentários, tá bem? Participe, se inscreva no nosso canal, pode curtir, pode dar joinha e tudo perfeitamente aqui. Vamos à simpatia de hoje. Todo mundo quer ser o centro das atenções. Todo mundo quer atrair a pessoa amada, todo mundo quer atrair, assim, digamos que um pouco mais de atenção do sexo oposto ou outros do mesmo sexo. Tudo bem ser atratante, ser sedutor, ser assim, digamos que uma pessoa que brilha é muito legal. Concorda? É super interessante. Pode ser naquela festinha que você está se programando para ir, pode ser naquela balada agradável que você sempre frequenta ou mesmo numa rápida reunião. Pois bem, atração. Como conseguir, como obter? Pois bem, hoje você vai aprender um ritual do cruzamento da força da malandragem. Salve, salve a malandragem. É essa malandragem que vai dar um jogo de cintura para você chegar, ser visto, ser vista, receber todas as atenções, todos os holofotes. E, obviamente, decorrer da noite, você sair com a pessoa amada ou conhecer uma pessoa atraente também e agradável que vai estar dentro do seu desejo. O que é que você precisa para essa simpatia? É muito simples. O que é que você vai fazer também? Você vai ver que é uma coisa rápida para fazer. Você vai precisar de canela em pó, óleo de amêndoa ou uma vela vermelha e preta. Eu sei que Brasil, afora em várias regiões ou fora do Brasil, é um pouco difícil de encontrar essa velinha bicolor, vermelha e preta. Pois bem, se você tem dificuldade de encontrar essa vela, use a própria vela branca. Se você tiver tranquilidade, pega um cavão, folhinho de cavão, desenha a vela preta para baixo e passa esmalte vermelho na parte de cima. É uma sugestão. Está difícil fazer isso? Vai à vela branca mesmo. As entidades, essa energia toda te entende perfeitamente e vai ser uma coisa legal. Como é que você vai fazer isso aqui? Vamos supor, a balada, a sua saída, o que você vai fazer é à noite. Pois bem, força da malandragem perde alguns detalhezinhos. Você vai fazer isso após 18 horas. Aí você pode estar me pensando aí. Ah, tá, pai André, mas eu quero fazer esse negócio, eu tenho uma coisa para fazer durante o dia. Tudo bem, você faz esse cruzamento no dia anterior, após as 18 horas e depois você usa direitinho. Como é que vai fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer, você vai acender a vela que você tem contigo. E o importante, pode ser em qualquer lua, pode ser em qualquer dia, tá bom? A questão é após as 18 horas. Acende a vela aqui, você vai ter, eu coloquei no caso um pires branco com uma canela em pó e coloquei um copinho aqui com óleo de amêndoa. Você fez isso aqui, você vai salvar a malandragem, salvar as energias das malandras, das malandras se você é uma mulher. Eu quero que energize esses elementos que eu quero utilizar em mim, eu quero me tornar uma pessoa muito mais atraente. Eu quero que a luz brilhe comigo, atraia a atenção dos olhares das pessoas. Aí você vai dizer do sexo oposto quem que você quer. Que atraia, que a minha luz atraia a atenção dessas pessoas. Atraia, eu quero brilhar, eu quero ter total atenção e chamar a atenção, eu quero trazer a pessoa pra próximo de mim. Aí você vai, conversa à vontade, deixa isso aqui, tá bonito isso aqui, né? Tá grande, tá forte. Então o que que acontece? Vai encerrar a vela, tá isso aqui preparado. Quando encerrou, se você é mulher, como que você vai usar? Você vai pegar a canela, passa o dedinho aqui, mão direita, o dedo indicador, passa um pouquinho de óleo de amêndoa, o dedo polegar, cruza um pouquinho assim, você vai passar entre os seios aqui e fazer um sinal assim que seria equivalente à cruz. Não é nada de simbologia cristã não, é um portal de energia que você tá chamando. E depois num bico você vai fazer um círculo direitinho. Pronto, precisa de mais nada. É somente isso se você já está preparado pra abalar, pra causar, seja a gíria que você quiser utilizar e brilhar na sua noite. Você homem, como é que você vai fazer? Preste atenção. Mesma coisa, você molha o dedinho direito com óleo de amêndoa, o dedo esquerdo vai passar, o dedo, desculpa, o dedo indicador você vai passar. Pode ir, vai fazer essa simbologia aqui, vai esfregar um dedinho no outro, que a mulher também fez. E você vai passar nessa região do peito em dois lugares, aqui, começa aqui e aqui também, um X. E também no umbigo, tá entendendo? Tá feito, tá preparado, vai curtir tua balada, vai curtir tua reuniãozinho, seja lá onde você for. E se prepara com a sede, o garantido, na força da malandragem. Essa malandragem que tem jogo de cintura, essa malandragem que te leva, que te conduz, que vai fazer o esquema, a força trazer a atenção a ti. É só isso, muito simples, tá bom? A força da atração na sua mão, com a energia dos malandas e das malandas. Essa é mais uma simpatia no nosso canal, meu nome é pai André Silva. Se você quer um ritual mais forte, seja de amarração, pacto, um ritual pra separação de algum casal, ou resolver uma situação desse tipo, entre em contato conosco. O telefone é esse que tá passando aí embaixo, 032-99184-8102, se você está no Brasil. Se você tá fora do Brasil, código do Brasil, 5532-99184-8102. Estando fora, pode entrar em contato com as formas de transferência bancária pro pagamento, pode ser o Western Union, o PicPay, tem vários sistemas que nós podemos negociar com você. Dentro do Brasil, o sistema de pagamento pode ser parcelado em cartão de crédito até 12 vezes. É importante, você quer fazer uma consulta pra resolver tua vida? Quer ver o que que tá acontecendo? Tá atrapalhando, entender aquilo ali? Quais são as coisas que tão te incomodando? Como é que tá a fidelidade da pessoa amada do outro lado? Você vai entrar em contato com a cigana Leila. Ela vai te ajudar a definir, esclarecer e, acima de tudo, te posicionar pro seu processo de decisão, que é importante. Você entra em contato pra agendar, marca o horário, vê o valor da consulta, vê todos esses detalhes. Se você quer também mais informações a respeito das suas afinidades espirituais, quem que são os Exus que tão por perto de você, suas pombageiras, moças que te dão mais força pra brilhar, as malandras e tudo, entre em contato. Isso é muito importante, porque a partir desse ritual que é feito antes do jogo de carta do tarô cigano, nós conseguimos fazer o quê? Nós cortamos a força dos obsessores, a força dos regruntos, dos bestiais, para que você tenha esclarecimentos puro e pleno. E, acima de tudo, conseguimos trazer isso e entender, ter um entendimento do que se passa pra te fornecer ferramentas pra resolver sua vida. Somente isso. Eu não quero que você fique chorando, não quero que você fique se sentindo abalado ou abalada. Você tá vendo? Você tá se sentindo mal? Entra em contato com o meu assunto. Nós podemos te ajudar. Podemos te ajudar, te dar uma viabilidade pra resolver isso aí. E, acima de tudo, pra você brilhar, ser notado, ser notado, resolver o negócio que tá acontecendo lá, que a pessoa amada tá se afastando. A gente vai resolver isso, ver se tá acontecendo alguma coisa com você, uma energia estranha. E é isso. Estamos aqui pra te ajudar e nós vamos te ajudar. Não quero ser chorando e se sentindo derrubado no buraco. Sai daí, a gente vai te tirar, tá bom? Pode prestar atenção em você. Eu quero você bem. Que a energia dos malandros e das malandras abençoe onde você estiver vendo esse trabalho, essa simpatia agora. E eu quero que o brilho esteja com você. Saudações dos malandros e saudações aí das malandras. Que todos estejam com vocês. Axé! E aí Obrigado.